OI TURMA! Bom dia, turma! Bom dia, turma! Bom dia! Boa! Aí, ó! Bora pra São Paulo, Corinthians e feminino aí, ó! Ah, gol do Corinthians, quase! Nossa! É mais uma chance pro gol! Futebol feminino final do Paulistão São Paulo e Corinthians, mano! Nossa! Só da Corinthians! Mas que ela tava impedida, hein? Não, que não tava, não! Quase o gol do Corinthians! Corinthians já meteu bola na trave! Tá louco! Bora pra São Paulo e Corinthians! São Paulo tem a vantagem desse seu primeiro jogo 2x1! Quase! Bora! São Paulo vai conseguir um empate aí! Esse time não é empatível não, velho! O time é o melhor time do futebol feminino, mas não é imbatível não e vai dar... Vai dar São Paulo aí! Empate 0x0! Bora! Só dá Corinthians no jogo! Nossa! Olha! Tá louco! Ó! Agora sim, hein! Ó! Foi bem agora, menino do São Paulo, ó! Bora! Bora lá! Cantei pro Corinthians aqui, velho! Uh! Cantei pro Corinthians, a arena tá lotada! Vai! Vai! Gol! Tirou na linha! Tirou na linha o jogador do São Paulo! O goleiro falhou! A Carlinha falhou! Primeira Carlinha tentando tirar a bola! E depois em cima da linha! O goleiro do São Paulo falhou! Tirou na linha! Aí! Nossa! Só dá Corinthians no jogo! O São Paulo e o São Paulo também! Tá segurando bem! Tá quase 30 minutos de jogo já! O Palmeiras aí na semifinal tomou 8! O Corinthians é disparado o melhor time do Brasil na categoria, né? O São Paulo tá segurando! Vai pra 32 minutos já, mano! E o São Paulo dá umas espetadas às vezes nos contratar! Vamos ver! Até quando essas meninas vão segurar! Se der um empate, eu tô... Vai dar 0x0 isso aí! Vai segurar esses meninos do Corinthians hoje! Falta pro Corinthians aqui, ó! Ah! Gol do Corinthians! Ô mano rabo! Puta que pariu! Que falha, mano! Ô mano rabo! Porra! É que segurou 38 minutos! Que falha, mano! Ó mano! Ô do Corinthians! Ô mano rabo! Ó a falha que foi! Eu também achei que a bola ia pra fora! Que parecia uma menina... Lá no fundo, lá, velho! Ó lá! Ó é lá! Tá impedido não! Ó é lá, mano! Ah! Tá louco a goleira! É que o São Paulo segurou, mano! Trinta e nove minutos! Agora é perigoso abrir a porteira, né? Ó a falta que a menina bateu também! Tá louco! Tô batendo e cadendo na bola! Ah! Tomar no rabo, mano! Que bosta! Tá louco! O time dessas é bom demais, mano! Tá louco! Pelo amor de Deus! O Corinthians aí, ó! Quase! De novo! Quase! Quase! Quase 2x0! Tá louco, rapaz! Olha aí! Quase! Goleira! Tá à toa, Carminho! Goleira! Defesaço! Deu falar goleiraça! É goleiraça mesmo! Só dá corinho, velho! Tá louco! Aí falta! Opa! Tá à luz! Mano rabo! Já 2x0! Ô, Mano rabo! Ô! Tá louco! 2x0! Não vai! Esse time delas aí é bom demais! Tá louco! Acabei! Eu fui ver, eu comprei um pão ali, mano! Tá louco! Voltei! Aí já vi... Tá louco, mano! Já era! Agora é... Segurar pra não tomar uma goleada! Comecinho de segundo tempo, elas fazem 2x0, mano! O time delas é bom demais, né mano! O problema delas não é treinador não! Eu achei que pro treinador indo pra seleção esse time ia cair! O problema é o projeto que é muito bom! O time é bom, olha lá! Ó! Que bolado! Cabeçou na... Cruzou na cabeça da menina! É! Tomar no rabo! Tá louco! Já era! Ai! Caralho! Agora o São Paulo vai ter que sair pro ataque! São Paulo agora vai ter que sair pro ataque e aí vai acabar tomando mais gol! Que bolso! Ah, louco! O time aí... O time delas aí tá louco! Nossa senhora! Esse menino não perde! Perdeu semana passada, mas... Ah, louco, cara! Que bolasso do São Paulo! Que bolasso da menina de São Paulo, rapaz! Nossa! Que bolasso! Que bolasso! Vai! Porra! Caralho! Porra! 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 Que bolasso, meu irmão! Lúcio! Que bolasso! Taca! Nem o Cássio! Taca! Nem o Cássio! Nem o Cássio! Que bolasso! Taca a luva agora! Nem o Cássio! Que bolasso, caboclo! Dois a um! Esses alunos tá indo pro pênalti! Bolaço, meu irmão! Caralho! Achou o gol! Achamos o gol! Achamos o gol, caboclo! Que bolasso, mano! Nossa! Cê tá louco, rapaz! Golasso, cara! Golasso! Tá louco, porra! Aí, ó! Ah! Tá louco! Porra! Caralho! Acabou de fazer um bolasso, velho! Aí o parinho de aspaio! Tá louco, meu irmão! Que porra! Apostar no vídeo e tira o gol de São Paulo! É isso aí, ó! Ah! Tá louco! Que bosta! Três a um, Corinthians, cara! Ah! Tá louco, cara! O time delas é bom demais aí, ó! Ninguém marcou, mano! Tá louco! Ah! Que bosta, cara! São Paulo fez um golaço, meu irmão! Porra! Que caralho! Porra! Mas o jogo tá bom, mano! O jogo tá legal, mano! O jogo tá legal, mano! Mas tá louco, velho! Dezenove minutos, três a um pro Corinthians! Que porra, mano! Ah, louco! Essa profissão tava indo pros cento, mano! Ah! Vinte minutos! Depois no golaço daquele! Porra! Achamos o gol, mano! Mas... Time lazarento também, rapaz! Tá louco! Pô! Esses meninos uma hora vai ter que perder, cara! Uma hora esse time do Corinthians tem que perder, velho! Não é possível! Tá louco! Não existe time batime, não, rapaz! Uma hora ele vai perder algum campeonato! Tá louco, velho! Amor de Deus! Tá louco! Que bosta! Bom, tem que segurar e não tomar mais! Tá louco! Esse time é bom demais! O menino acabou de entrar, mano! Mas no rabo, rapaz! Porra! Puta que pariu! Tá louco! A mulher acabou de entrar, velho! Ah! Tá louco, rapaz! Não consigo pegar a porra aí, caralho! Porra! Toda hora que acontece essa coisa, não consigo pegar o gol! Pelo menos hoje eu peguei dois gols! Que bosta! Porra! Não consigo ficar gravando 90 minutos aqui, cara! Porra! Meu celular! Me dá memória aí, porra! Caralho! Toda vez que eu gravo aqui, aí não sai o gol! Aí na hora que eu gravei aqui, não sai o gol! Porra! Caralho! Rápido! Time lazarento, rapaz! Esses meninos não perdem, cara! Meninos não perdem o campeonato, cara! Tá louco! Já era! Tomar mais gol aí, mano! Tá louco! 7 segundos, fez o gol, cara! Mini entrou, acabou de entrar com 7 segundos que ela no campo, fez o gol! Ah, louco! Puta que pariu! Puta que pariu! Tem que... São Paulo quiser continuar com o projeto do futebol feminino e vai continuar! Que o time é legal também! Chega! Tem chegado! Tem que se espelhar nesse projeto do Corinthians aí! Que é o melhor do Brasil disparado! Disparado é o melhor do Brasil! As meninas ganham tudo essas meninas do Corinthians aí, cara! Tá louca! E outra! Se tiver dinheiro, faz proposta pra tirar umas duas dela lá! Contratar umas duas dela lá! Sei lá! Enfraquecer o time dela! É o jeito, cara! Se tiver dinheiro, faz proposta! É, ué! Enfraquecer esse time do Corinthians aí! Eu acho que as outras duas times tem que fazer isso! Entendeu? O time do Corinthians feminino aí ganha do masculino, né, cabrô? Tá louco! 6 minutos de atleta? Pra que 6 minutos de atleta? Acaba o jogo aí, mano! Pô! O Corinthians é campeão mesmo, pô! Vai meter 5 aí, mano! Meter 5 é bom que homenageia, né? A goleada que o Corinthians tomou do Bahia! Ai, fora! Demais, cara! O time é bom! Tem que espelhar nelas aí, mano! Tem que espelhar no Corinthians, no projeto feminino! Se o São Paulo quer ter um projeto forte e tudo mais lá! Quase! O goleiro é 14! Se não é goleiro de São Paulo, é ser um 6, viu, ó! Tá louco, rapaz! O time mete 8 no Palmeiras, aí meteu 4 aí no São Paulo! E o São Paulo ainda segurou esse time aí! Segurou, cara! Primeiro gol foi sair aos... Quase 40 no primeiro tempo! Não foi? É, ué! Caralho, pô! Devia ter acabado o jogo com 6 minutos de atleta? Pra quê, pô? É a Edna que tá pitando essa... Alô! Caralho! Cabe esse jogo aí, já era campeão, porém, de novo, cara! Pô, mano! O Corinthians ganhou 4x1, ganha tudo, essa porra! Ô, mano no rabo! É um time massa, realmente! É um time massa, é um time muito forte! Pera aí, pera aí! Pera aí, mano! Olha lá, a menina já tá com umas 5 medalhas no pescoço! Tá louco! Parabéns às meninas do São Paulo! Que ganhou o primeiro jogo! Conseguiu segurar até onde tava! Mas elas... O time feminino do Corinthians vai fazendo história e é melhor que o masculino! O time feminino do Corinthians aí, se jogar 5 partidas, uma elas ganham! Uma elas ganham! O time delas é bom! Tá certo? No agregado foi... 5 a 3! Tá bom! No agregado, Corinthians-Palmeiras foi 9 a 0, Corinthians! Mas o time do Corinthians é forte demais, mano! É um projeto melhor da América! Sei não, se tem um mundial de clubes aí, esse time aí vai longe! Porque o São Paulo, já que quer ter um projeto do futebol feminino forte, que se espelhe no Corinthians! Não sei como é que vai ser agora com o novo presidente do Corinthians, né? Que se espelhe aí, vê o que o Corinthians tá fazendo de bom! E... Sei lá, se tiver dinheiro, tirar umas duas jogadoras dela e trazer pra São Paulo! Uma coisa pra fazer aí! Beleza? 4 a 1, Corinthians, campeão paulista! Futebol feminino de 2023! Valeu! Hoje tem São Paulo, hoje tem Brasileirão! Brasileirão pegando fogo! Mais tarde nós voltamos aí! É nóis! Tamo junto! Parabéns aí! Olha o Corinthians, campeão paulista! Disparado! O melhor time da América no futebol feminino! Valeu! Parabéns das meninas de São Paulo! Que jogaram bem também! O golaço da menina de São Paulo! Primeiro jogo ganhamos! Mas... Elas são melhores! Valeu! Vou falar um negocinho que eu tava falando no grupo! Dá pra ganhar no time do Corinthians! Como o São Paulo ganhou, né mano? De 2 a 1 no primeiro jogo! Mas como elas são muito fortes! Muito difícil elas fazerem dois jogos ruins, assim... Iguais! E elas nem jogaram mal, não, no primeiro jogo! É que realmente esse time do Corinthians chega a ser... Quase que praticamente! Imbatível! Invencível! Não é? Daquele oi! Que de resto é que se o São Paulo... Quer fazer realmente um projeto de futebol feminino... Como tem feito! Tem chegado! É espelhar aí mano! Pra piar ver o que o Corinthians tem de bom aí! E se tiver uma grana... Tentar enfraquecer o time delas! Oferecer um projeto bom pra duas meninas lá no Corinthians! Ó! Vem que você vai ter isso! Porque senão mano! Nenhuma menina que tá no Corinthians vai querer sair de lá não! Lá elas ganham tudo! É disparado o melhor projeto do país! Disparado! Quem que vai querer jogar no... Quem que vai querer sair do Corinthians? Pelo contrário! As meninas do futebol feminino querem todas jogar no Corinthians! Mas aí tá bom! Parabéns ao São Paulo que chegou! O time delas é fortíssimo! É praticamente meio que invencível e imbatível mesmo! Palmeiras tomou oito no semifinal! Valeu!